Finalmente chegou o momento do meu, do seu, do nosso Antes e Depois das Inscritas! Eu sei que fica chato eu falar isso sempre no começo desses vídeos, mas eu preciso falar, gente. Se você ainda não participou de nenhuma edição do Antes e Depois das Inscritas e quer saber como faz pra participar, vai no link que tá aqui na descrição e vai assistir o vídeo, gente. Porque lá eu explico tudo bonitinho como faz pra participar. Todo vídeo eu posto, eu falo isso, a pessoa não vai assistir o vídeo e aí ela vai e me manda foto, a montagem dela por qualquer outro lugar, até por e-mail eu já recebi. E, gente, não é assim, gente. Eu preciso focar numa rede social só. Então, o Antes e Depois das Inscritas é focado somente lá no meu Instagram. Então, assiste o vídeo pra você saber como faz pra participar. Ok? Então, ok. Vamos para o vídeo antes que ele fique muito longo. A primeira inscrita dessa edição é a Underline Clara A pessoa. Eu acho que é Clara A. E ela ficou maravilhosa. Olha esse cabelo, olha esse óculos, olha essa menina que coisa mais linda. Esse sorriso dela é muito fofa. Eu amei o seu corte de cabelo, combinou demais com você. Ficou sensacional. Uma bonequinha. A próxima é a Underline de Marque. E olha que linda que ela ficou, gente. Ela é uma ex-careca que, inclusive, apareceu no vídeo de carecas, né? Mulheres reais e carecas, pra vocês se inspirarem, quem tá querendo raspar o cabelo e tudo mais. E agora ela tá deixando o cabelo crescendo, um pixizinho bem curtinho, maravilhoso. Tá super combinando com ela. E ficou uma bonequinha. A próxima é a Underline Uni. E olha que linda que ela ficou com esse cabelo, gente. Eu estou vendo risquinhos na lateral da sua cabeça? Me conta aqui embaixo, porque não deu pra ver muito bem. Mas ficou maravilhoso esse cabelo pra você. Ficou um mulherão, assim, bonequíssima. Maravilhosa. Eu amei o seu cabelo. A próxima é a Menina do Cabelo Curtinho. Eu amei esse arroba no seu Instagram, assim, perfeito. E esse cabelo, gente, é sério. Essa transformação foi uma das mais chocantes que eu já vi em todas as edições do Antes e Depois das Inscritas. Sério. É outra pessoa completamente diferente. O cabelo cacheado dela ficou sensacional nesse pixi. Tá simplesmente maravilhoso. Uma bonequinha. A próxima é a Andressa Amaral 94. E, gente, ela era do time das coloridas. E aí foi pro pixi que ficou sensacional, né, gente? Tipo assim, tá incrível. Tá linda demais com esse cabelo. Sério, esse cabelo parece que nasceu pra você. Esse corte tá sensacional. Uma bonequinha. Casa Underline, da Underline Arteira. E também outra pessoa que nasceu pra ter cabelo curto, gente. Concordem comigo aqui nos comentários, porque é impossível eu estar errada nessa. Ficou maravilhosa de cabelo curto. Super realçou o formato do seu rosto. Tá combinando demais com você. Esse óculos ficou simplesmente maravilhoso com esse cabelo. Tipo assim, tá linda, linda. Mais uma do time das argolas, assim como eu. Não tô usando argola hoje, mas adotei argolas pro resto da minha vida. E está uma bonequinha. A próxima é a DTX Assis. E, gente, olha outra transformação, assim, chocante. Não é tão chocante quanto a menina do cabelo curtinho lá. Mas ficou maravilhosa também. Esse cabelo tá super brilho, super movimento. O cabelo ficou... parece que tá mais leve, assim, na cabeça dela. Ficou sensacional, uma bonequinha. A próxima é a Yadili. Eu acho que é Yadili ou Ladili. Eu não sei, porque no meu celular o I e o L são muito parecidos. E ela falou que o nome dela é Yara. E essa daqui é a foto do primeiro corte dela, que era um cabelo cacheado, mais comprido. Aí depois ela foi pro pixie já de uma vez. Aí o terceiro ela foi pro pixie mais curto. E no quarto tá mais curto ainda e tá, assim, linda, 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 linda. Gente, vocês cacheadas, eu só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigada por existirem. Sério, o cabelo de vocês fica sensacional de cabelo curto. E todas vocês que me mandam fotos nos antes e depois das inscritas, me ajudam a convencer essa mulherada que tá com medo de cortar só porque tem cabelo cacheado. Ficou maravilhosa, gente. Para com esse medo bobo. Fica maravilhoso. A próxima é a Letícia e a Lema. Eu acho que é assim que pronuncie o Insta dela. E ficou, gente, maravilhosa. Rejuvenesceu muitos anos. Parece muito diferente a pessoa. Tá impressionante. Sério, eu não consigo mais descrever elogios pra essa mulher porque o cabelo dela ficou incrível. Ficou lindo, muito lindo. Sério, não deixa ninguém te dizer o contrário porque é mentira. Com certeza é mentira. A pessoa tá com inveja, tá sei lá com o quê, tá com raiva de você. Mas não acredita nessas pessoas porque seu cabelo ficou maravilhoso. Uma bonequinha. A próxima é a Maria Underline Clara 1331. E, gente, olha que princesinha que ela ficou de cabelo curto. Ela parece ser super novinha. Eu não sei se eu estou falando besteira. Mas, cara, ficou lindo. Cabelo ondulado no Pix também fica sensacional. Esse corte tá demais pra você. Ficou com super movimento. Combinou muito com a textura do seu fio. Parabéns pro profissional que fez. Mais uma do time Argolas também. E eu não sei o que dizer. Eu só tenho a agradecer a você por ter me mandado essa foto maravilhosa. Porque deixou o meu dia muito mais bonito. E tá uma bonequinha. A próxima é a Marianes Barreiros. Eu acho que é assim que pronuncio o Insta dela. Simplesmente cortou e ficou loira. Eu tô praticamente a loira do Tchan, né? Porque meu cabelo desbotou. Tô a loira também. Mas o seu loiro tá sensacional. Combinou demais pra você. Eu aposto que foi um empurrãozinho, né? Cortar o cabelo foi um empurrãozinho pra dar coragem de platinar o cabelo. Porque cabelos pix e platinados não dão tanto trabalho quanto cabelos platinados, compridos. E dá super fácil pra manter. É super maravilhoso, né? Fica, tipo, inspiração pra todo mundo aí que quer platinar o cabelo. Ficou linda. Uma bonequinha. A próxima é a Maíra Underline Iris com Z. E, gente, olha pra essa mulher. Caraca! Ficou muito linda mesmo. Esse corte de cabelo tá assim... Eu não sei nem o que dizer. Ficou muito bonito mesmo o seu cabelo. Sério. Eu amei esse corte. Se eu tivesse ainda com a franja comprida, com certeza seria um corte que eu ia salvar. Pra mostrar pro Fernando, porque eu quero copiar esse corte. Gostaria muito. Mas pra quem aí tem franja comprida e tá querendo um pixie de franja longa maravilhoso, que te deixa com a cara da bonequeza, pode copiar o cabelo da Maíra, porque tá sensacional. Sensacional mesmo. Eu amei o seu cabelo. A próxima é a paula.mms. E também ficou outra pessoa. Rejuvenesceu. Ficou maravilhosa de cabelo curto. Assim, eu aposto que você deve estar se achando maravilhosa de cabelo curto, mas se você não estiver, saiba que você está maravilhosa. Você está linda com o seu cabelo curto. Ela também é do time argolas. Na última foto não é argola, mas estava do time argola também. Ficou maravilhosa. Uma bonequinha. Rafaela A.F. Lima. E, cara, ela tinha pedido pra eu chamar ela de bonequinha, gente. Mas precisa pedir? Não precisa pedir. É uma bonequinha, cara. Ficou maravilhoso esse cabelo pra você. Assim, não tem nem explicação. O cabelo curto te deixou maravilhosa. Você já era maravilhosa antes do cabelo curto, mas com o cabelo curto deu aquele cereja no topo do bolo, sabe? É a cereja no topo da cabeça. Está, assim, maravilhosa. Eu amei o seu corte de cabelo. Muito lindo pra você, de verdade. Mais uma também do time argolas. Então, toque aqui. Redútil. Não sei se é assim que pronuncia, porque é com dois Cs. E, cara, é irmã. Não é possível. Você me mandou foto de uma irmã sua de cabelo comprido. Está linda. Eu quero ver o seu cabelo na forma natural dele, cacheado. Mostra pra gente como ficou cacheado, porque deve ficar sensacional também de cabelo curto, cacheado, cara. Linda, 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 linda. Tipo, uma bonequinha. A próxima é a rosa, underline 34, underline. Ela já está num pixie um pouco mais longo, tá? Não é um pixie tão curtinho, mas é provável que ela já tenha planos pra encurtar ainda mais o cabelo. Está maravilhosa. Está incrível também. Era maravilhosa, incrível de cabelo comprido. E ficou ainda mais, complementou a sua beleza. Uma bonequinha. A próxima é a roxinha FK, que é do time das coloridas e das cacheadas. Que ficou sensacional de cabelo curto. Esse cabelo está muito combinando com você. Também combina muito com a sua textura de fio. Quem aí está querendo um pixie um pouco menos ousado, não tão curto, que ainda pareça os cachos. Aparentemente, eu não sei dizer exatamente, mas os cachos dela são da mesma textura dos meus cachos, né? Se vocês ainda não viram o vídeo de como eu finalizava o meu cabelo quando ele estava mais compridinho, pra ele ficar bem cachadinho, eu acho que o cacho dela é mais ou menos o mesmo do meu. Então assistam o vídeo e também vão lá no Instagram dela pra conferir esse cabelo maravilhoso, colorido. Uma bonequinha, não é mesmo? A próxima é a Tamires, underline Júlia, underline Amaral, mais uma do time das cacheadas onduladas aí. Com cabelo pixie maravilhoso, extremamente estilosa, com esse óculos redondo lindo, que eu assim, tipo, quero saber onde você comprou, me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu adorei. Ficou uma bonequinha, absolutamente assim, tipo, não tenho o que dizer. Ficou uma bonequinha mesmo, muito linda. VLES.A, eu não sei como pronuncia isso, não sei se é... Enfim, mais uma do time das coloridas também, que agora não é mais tão colorida assim, porque cortou a parte colorida do cabelo, mas ficou maravilhosa, com essa franja ondulada incrível. Eu queria que a foto estivesse um pouco mais perto, vou confessar, pra gente ver melhor ainda o seu pixie, mas aparentemente ele é um bob pixie, né, mais compridinho, que, assim, não tem nem o que dizer, né, gente? Ela era linda, tinha cabelo comprido, tá linda agora de cabelo curto, uma bonequinha. E a próxima e última desse vídeo aqui, mas não menos importante, é a WTHSTF. E, cara, olha que princesa que essa menina é. Gente, olha esse olho, olha essa pele, olha esse cabelo, essa cor de cabelo. Eu não sei se é a sua cor natural, me conta aqui embaixo nos comentários, porque, assim, tu nasceu pra ser ruiva, apenas. Quem discorda de mim, não fale nada, escale para sempre, porque, pra mim, não faz sentido que essa menina não nasceu pra ser ruiva. Ficou lindo o seu pixie, lindo de verdade. É uma opção de pixie também um pouco mais comprida, que essa é uma opção excelente pra quem tá começando e tá com medo de passar pela fase do palhaço e tal, caso queira deixar crescer, caso não goste do pixie, porque ele tem a costeleta um pouco maiorzinha, então dá aquela bela disfarçada naquele cabelo que fica armado aqui dos lados, gente. Linda, 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 seu corte está maravilhoso, gostaria muito de te catar no colo e te levar embora, mas já que não dá, tô vendo distância, a gente fica só com uma bonequinha. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essas foram as bonequinhas dessa edição do Antes e Depois das Inscritas. Eu tô muito feliz de cada vez aumentar mais essa família enorme que é das moças de pixie aqui nesse YouTube. Muito obrigada a todo mundo que mandou montagem nessa edição. Um beijo pra todas vocês, de verdade, vocês estão incríveis, e todas as outras moças de todas as outras edições também são maravilhosas e incríveis. E, cara, eu só tenho a agradecer a vocês e isso é o mínimo que eu posso fazer. Não se esquece que se você quer ser uma apoiadora do canal, é só clicar no primeiro link aqui da descrição desse vídeo pra saber mais sobre o projeto de financiamento coletivo aqui, pra gente poder continuar gravando e melhorando cada vez mais a qualidade dos vídeos daqui desse canal. Curte e me segue em todas as redes sociais. Se você ainda não curte, não me segue nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita. Clica no gostei nesse vídeo e compartilha o vídeo com as suas amigas. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!